Fala aí pessoal, como prometido aqui pra vocês tá, vou estar jogando Marvel Avengers, vou estar jogando com a campanha Nakamala, a gente vai jogar uma campanha de cada vez tá bom, dentro do retorno de vocês, espero que vocês curtam o vídeo aqui como eu estou curtindo esse jogo, lembra pessoal, se você gostou do vídeo clicando no gostei também, não esqueça de se inscrever, se puder compartilhar pro YouTube, quer esse vídeo pra muitas pessoas, bora começar, a gente passou na campanha inicial Nakamala, aquela feira de quadrinhos, entendeu? Porque todo mundo já jogou aquele início, então a gente já começou uma parte mais, a fuga dela, fugindo do governo, entendeu? Esse jogo também tá dublado em português, tá, brasileiro, tanto com legendas, quanto com a dublagem em português, tá, e o jogo tá sensacional, depois a gente tem que ir aqui, como eu prometi a vocês, que eu vou jogar Marvel Avengers. Então a gente vai começar a jogar bem lento, aproveitando bastante o jogo. Assim que a gente tá numa fuga desesperada com a Kamala, ver, o governo sai da nossa cola. A Kamala, ela tem os poderes de esticar os membros, tá, tanto os inferiores quanto os inferiores. Então quando ela pula assim, sem segurar o botão, ela vai um pouco mais alto do que o normal. A parte aqui. Eu não, eu preferi jogar sem o auxílio da câmera, porque... Então como eu tava tendo, como eu tava tendo muita claridade aqui em relação ao reflexo, eu prefiro colocar somente a minha voz, entendeu? A melhor. Espero que o volume da minha voz, o volume do jogo esteja de acordo. Eu preferi não colocar a tela muito grande na gravação, porque como o sistema que eu tô jogando tem um problema com a resolução, ele pode ser que fique travando a gravação. Eu preferi colocar esse modo que todo mundo vê, que fica legal. A gente vai esticar a tela toda e ficar travando a gravação, que fica uma porcaria, entendeu? Eu preferi deixar assim. A gente vai jogar alguns minutinhos no Marvel Vingadores. Vocês poderiam ver o início aqui. A gente tentou um nível 1, pessoal, de poderes da Kamala, tá? Se a gente já tá... Quando a gente começa a jogar a primeira vez o game do Marvel Avengers, a gente começa o nível 1. Se a gente começar, mesmo começando uma nova campanha, a gente já começa com o nosso poder, que a gente parou da outra. Como eu joguei um pouquinho pra poder testar o jogo, no caso, em algumas horas, eu consegui chegar no nível 16. Não que isso vai atrapalhar a história em si, mas... Entendeu? Aqui eu já posso, pelo menos, mudar o uniforme dela, deixar ela clássica, tá vendo? Igual nas revistas de quadrinhos. A gente já tem uns poderes aqui. Quer dizer, a gente jogando já com os níveis que a gente já chegou, a campanha principal, no caso, fica um pouco mais fácil, entendeu? Um pouco mais simples. Tem até as habilidades, já que eu já tenho os poderes dela, então fica mais fácil de você rejogar. Um exemplo. Uma pessoa, ah, eu quero jogar Marvel Avengers, mais uma visita, eu quero jogar Marvel Avengers desde o início. Tá, pode jogar. Ele não vai lá no save deletar o seu save, ele vai continuar jogando com o nível que você tá. Então, quer dizer, até ajuda, né? Se você quiser subir de nível, a pessoa vai jogar a campanha lá pra uma visita, etc. Ela vai tá jogando já com os poderes, etc. O boneco dela vai tá até mais forte, entendeu? Bem legal isso. Como eu comecei a campanha da Kamala de novo, pra vocês poderem ver, eu tô com os níveis e com o poder que eu tinha antes, entendeu? Tá bem mais prático. Porque ela já tá com o uniforme clássico. Como eu joguei um pouco, não cheguei muito longe, mas eu fiquei opando. Cheguei no nível 16, no nível razoável. Como eu expliquei também, eu não coloquei a câmera por causa do reflexo que tá batendo em relação à lente da câmera. Ou meu rosto desapareceu completamente, então eu preferi deixar só os comentários, entendeu? Fica até melhor, né? E reduzir um pouco a centralização da gravação da imagem, pra eu poder não ficar travando, né? Também. Diminuir a relação, podia escolher entre qualidade ou performance. Eu preferia escolher, assim, reduz um pouco a qualidade gráfica, mas a velocidade do jogo não cai, entendeu? Então ele fica a 60, 120, 80 frames. Se eu colocasse a qualidade da imagem no máximo, ia diminuir pra tempo, entendeu? Só tô ligando um atalho, é só isso, pessoal. Ficou melhor. E é legal vocês poder jogar campanha de novo com as roupas que você já pegou. Fica bem mais... Assim, vocês se sentem mais na história. Sente em falta deles, né? Acha que mataram um pouco? O quê? Não? 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 Não. É o quê, então? A gente vai voltar um pouquinho, entendeu? Com vocês aqui. Não, assim, não vou fazer um novo play, entendeu? Eu vou jogar pra vocês poderem ver como é que é o menu do jogo. Tá tudo bem com você. Lembrando, pessoal, que eu tô jogando esse jogo rodando no Xbox Series S, tá? E aí, a qualidade da imagem fica bem legal. O que vocês têm na cabeça? Eu só quero ir pra casa, tá bom, cara? O que tá fazendo? Cara, que desciação pro clima do cara. Ele sempre me ama, desculpa, eu não sei o que eu tô jogando. Ele sempre tem babaca pra poder encher o saco, né? Ele ficou roxo e esquisito. E aí, levaram ele embora. Eu achava que esse jogo de eliminadores, eles tinham que ter essa parte que explodiu e as pessoas ficaram, tinha que ter a origem dos mutantes. Porque esse jogo já ligava com o jogo dos X-Men, entendeu? Já que as pessoas se transformaram, viraram mutantes, entendeu? Mas, esse jogo também quando lançou, lançou com alguns defeitos. Mas depois fica sentado. Eu acho que tem que correr, bebê, se eles me pegarem, é a minha foto que vai parar nessa parede. Eu acho que não ajuda muito se você tá escondido no seu lenço, porque os coxos ficam balançando com o vento, né? São robôs e não tem visão periférica? Legal, né? O chaco tá do lado. Beleza. Se você for pelo lado direito, você pega um colecionado. Se você for pelo lado esquerdo, você não pega nada. Esses robôs que estão em cima, eles não fazem a menor diferença. Mas esses androids que estão embaixo, eles fazem bastante diferença por causa dessa luz branca que tá saindo da cabeça deles, entendeu? Mas de cima não, você pode cagar pros drones. Agora, os robôs que estão no chão, o mínimo barulhinho, já era. Eu não curto muito o jogo de stealth, não. O jogo de stealth não é minha praia, mas como é o jogo de Vingadores, a gente releva. A gente se interviria pra saber, a gente tem que ir pra esquerda, tá vendo? Todos os inimigos. Então, a gente se esconde aqui e depois sai correndo. O que a gente tem que dar uma olhada é porque eles ficam bem atrás da parede, tá vendo? Isso lembra muito quando o Link teve que fugir, teve que entrar no castelo pra poder conhecer a princesa Zelda. Tinha muito, mas como o controle do 64 era muito sensível, entendeu? Não tinha como você adivinhar quando... Não tinha muita visão de cobertura, pra dizer a verdade, entendeu? Então, toda vez, aqueles soldadinhos que estavam passando pra você poder, toda vez que a gente te pegava, toda vez, não é muito divertido, não. Tem que tomar um extremo cuidado, porque ele olha debaixo da água, entendeu? A luz dele vai lá em cima. Esse dia a gente demora muito tempo aqui, a gente tem que andar ali no encontro. Beleza. É, nojento. Tá olhando ali, ó. Tá olhando, ó. Se a gente piscar, ela pega a gente. Tem que esperar a sombra sair. A gente não é burro de... Passar ali com ela olhando, não é? Tá olhando ali embaixo. Vamos lá. Eles estão conseguindo passar. Tá tranquilo, por enquanto, tá tranquilo. Eu acho que aqui tem um... Ah, não dá pra subir aqui. Eu ia falar aqui, eu acho que ele tem um colecionável, mas não dá pra subir ali não. Não. Colocar aqui é mais fácil. Não, não. Um pouco, hein? Depois que a gente vem é mais forte, o problema daqui não é a gente... Não é a gente passar nessa parte aqui. Não dá nem pra matar os robôs. Se eu encontrar com eles, eu pego logo, não tem como voltar. Então não adianta estar no nível 99 aqui. Nessa parte do início, não adianta. Não, tem que ser com o poder, né? Aqui eu pego. Não provém, assim. Às vezes, essa coisa de pular, balançar, o botão não funciona. Tinha que ser um alvo. Não apertar o botão de... Nada. Tem que ser uma mirinha. Não uma coisinha pequena desse jeito. Então, colecionável aqui, ó. Depois a gente vai olhar as revistinhas que a gente tem, depois que a gente tem na campanha, a gente vai olhar as revistinhas, entendeu? Dois e custa. Sua escada pra caramba. Parece seguro. Não. 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 Ah, bom. Você acordou. Me desculpe. Os cintoides só seguiram os protocolos de segurança. Roubar informações privadas é um crime muito grave. Mônica, deixa ela se recuperar. Aí, o que tá rolando? Você está me levando pra onde? Para um local seguro. Me desculpe. Sei que não me pareço muito com o meu modelo holográfico. Mas funciona bem com os acionistas. Bessoal, vou deixar o botes aqui com o resto do gameplay, tá? Valeu. Doutor Tarleton? Encarne, eu sou. Por que hackeou nossos servidores? Nem vem, eu não roubei nada. Então, o que estava procurando? A cura, talvez? Kamala. A IEM só pretende nos libertar do comando dos poderosos. Nós já sabemos que poder ilimitado é perigoso, é letal. O dia A foi um exemplo perfeito. Você tem sorte de estar viva. Mas podemos corrigir os erros deles com tecnologia. Você pode ter sua vida normal de volta. E aí, eu só adivinhei uma senha, tá? Eu não achei que ia rolar de entrar mesmo. Está claramente violenta. A infecção deve estar piorando. Quê? Eu não queria machucar ninguém. Claro que não. Mas o que acontece quando você perder o controle de novo? O que acontecerá quando você machucar alguém que ama? Até os Avengers sofreram por serem arrogantes. Aí, você que vai lá? Tipo, quando o Capia morreu? Estava lá? Sim. Por sorte, a Mônica me achou na cabine de comando. A fórmula regenerativa dela salvou minha vida. Vamos, Kamala. O que acha? Sim? Deixe a I.M. ajudar você. Eu me viro sozinha. Droga, George. Peguem a garota agora! Muito bem, Kamala. Você se assumiu como uma inumana. Ai, idiota. No que você estava pensando, hein? Entrar para a resistência? Virar uma heroína? Não posso ir para casa. A Mi, a Boo vão ser punidas por me esconderem. Eu estraguei tudo. Eita... Eita. Antiga base da shield. A resistência vai saber o que fazer. Droga! Chegada por uma inumana ilegal, queda-se agora e não será ferida. O que? Para de correr! Kamalakam, para de correr! De jeito nenhum! Não! Não! O que? Ah! Pula, 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 pula! Pula, 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 pula! Ah! Aquele cara tá me ajudando? Eu não vou ficar aqui pra descobrir. Isso! Acho que eu vou ter que lutar pra sair da cidade. Beleza? Vamos nessa. Você quer repoderes? Então lá vai. O que me entregou? Isso não virá nada? Vamos lá. Você só tem isso? Por que não damos para os nossos novos atendidos? Uma mãozinha! Ótimo, meu favorito. Acha que tá seguro aí em cima? Não é bonito. Força legal. Precisamos dela mesma. Então para de tentar me matar! Não! 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 Valeu a tentativa! Mas eu tô drenada! Tchau. Vai, Nakia. Me ajuda aí. Diz que eu fui para o retiro com você. Tchau, Jersey. Tchau, Jersey. Tchau, Jersey. Tchau, Jersey. Você está certa. Essa versão pode ser um pouco mais... potente. Já está estável? Quase. É super incrível. Tchau. 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 Tchau.